Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tá chegando agora, ainda não é inscrito? Aproveita, se inscreve aí que é totalmente grátis. Se ainda não me segue no Instagram, lá também tem bastante conteúdo diferente aqui do conteúdo do canal. É arroba chefe Clara Guimarães. Então agora, bora lá com o nosso vídeo? Bom pessoal, aqui eu tenho 50 ml de água em temperatura ambiente e aqui a gelatina sem sabor e incolor. Eu vou colocar uma colher de sopa, tá? Que é o equivalente a um sachê de 12 gramas. Então vou hidratar já essa gelatina aqui. Vai fazendo esse movimento assim, ó, chuveirinho, pra não ter risco de empelotar. Dá uma afundada nela aqui, ó. E vamos deixar hidratando aqui de ladinho. Aqui eu tenho uma caixa pequena de leite condensado, ó gente, vocês viram, agora tem, tá? Caixinha menor, né? Se você não tiver essa caixinha pequena, você vai pesar, 270 gramas. E uma de creme de leite. Vamos misturar os dois. Aí é só misturar aqui, ó, os dois. E agora vamos reservar essa base e essa gelatina aqui de ladinho, enquanto nós batemos o chantilly. Porque eu não posso misturar a gelatina aqui e deixar parado pra depois misturar o chantilly, porque senão essa base vai endurecer. Bom, minha gente, aqui eu tô com o chantilly da Mago, eu vou medir 300 ml de chantilly. Esse chantilly tá bem geladinho, viu? Vou acrescentar meia xícara de leite em pó, pra ficar mais saboroso. Dá uma mexidinha aqui e vamos bater aqui na velocidade média, tá? Ó, pessoal, o chantilly já chegou no ponto. Ó, pessoal, então o chantilly tem que ficar assim, ó, levezinho, tá? Ele pegou consistência, mas não tá durão, ó, tá vendo? Tem que ficar suave. Então, agora é o seguinte, eu vou pegar aqui aquela gelatina, vou levar ao micro-ondas por 20 segundos, tá? Até derreter completamente aqui. Olha só, derreteu, então, completamente a gelatina, cuidado pra não ferver, viu? Porque a gelatina se ferver, ela perde o efeito dela. Então, agora nós vamos misturar aqui nessa base. Essa base não pode estar gelada, viu? Temperatura ambiente. Então, agora eu vou dividir a base em duas partes e vou fazer dois sabores, porque eu quero mostrar dois sabores pra vocês. Mas vocês podem, obviamente, fazer um sabor só aqui, se preferir, tá? Pronto, olha, eu dividi mais ou menos em partes iguais. Se você for fazer isso aqui, essa divisão você pode pesar também, tá? Então, eu vou fazer aqui o sabor morango. Eu tô com a emulsão sabor morango. A emulsão é um saborizante, né, pessoal? Então, eu vou colocar aqui uma colher de chá. E vou colocar algumas gotas do corante rosa chiclete. Poderia ser o rosa normal também, tá? E agora eu vou misturar aqui o chantilly. Então, eu vou acrescentar mais ou menos a metade, né, desse chantilly que tá aqui. Olha, misturei bem. Então, de morango tá prontinho, gente. Como é fácil fazer um mousse, né? Então, gente, aqui eu vou preparar o mousse de coco, tá? Mesma coisa. Vou colocar uma colher da emulsão sabor coco. Vocês vão ver que parece que colocou até leite de coco. Essa emulsão é uma delícia. E nesse caso aqui não vai corante. Mas eu vou acrescentar meia xícara de coco úmido e adoçado também. Agora o chantilly aqui. Vem puxando de baixo pra cima, tá? Pra ficar tudo bem incorporado aqui. Olha lá, prontinho aqui o mousse de coco também. Vamos colocar nos potinhos agora. Eu trouxe como sugestão de embalagem pra vocês esses três modelinhos aqui. Então, essa menorzinha aqui é a G642D. Ela é 100ml. É uma embalagem menor. Essa aqui é a G679, ó. Ela é bem diferente, é um pouquinho mais alta, bem bonitinha. Ela é 150ml. E essa maiorzinha aqui é 170ml. Eu gosto da embalagem assim, articulada. Acho que a tampa encaixa melhor. Nem o que você prefere aí, tá bom? Então, vamos pra montagem agora. Então, eu vou montar um pouquinho de cada aqui, tá? Vou deixar um espacinho, porque depois vai uma coberturinha aqui. Ó, pessoal, essa de morango já rendeu aqui sete unidades. Vai pra geladeira agora pra firmar, pra que a gente possa colocar a cobertura. Pessoal, esse aqui renderam oito, tá? Porque eu fiz dois menores, né? Mas deveria dar aproximadamente o mesmo rendimento lá do outro. Pessoal, vamos aqui pra cobertura, tá? Eu vou fazer uma cobertura que eu gosto bastante, que é a cobertura Paris. É uma cobertura bem econômica. Mas vocês podem também fazer uma ganache, se preferir, tá? Então, ó, uma caixinha de creme de leite. Meia xícara de açúcar. Meia xícara de chocolate em pó, 50% cacau. Bom, pessoal, então o ponto aqui, ele chega bem rápido, porque é um ponto apenas de cobertura que eu quero, tá? Então, vai abrir fervura. Assim que abrir fervura, eu vou mexer por uns dois minutinhos e pronto. Já tira do fogo, tá certo? Ó, pessoal, então, é aquilo que eu falei, tá? Abriu fervura, mexi aqui por um máximo dois minutinhos, tá? Então, já tô tirando do fogo. Ela vai ficar assim, ralinha. E depois que esfriar, vai encorpar. Pessoal, olha, a cobertura já esfriou aqui. E depois que esfria, ela fica assim, ó. E aqui ela tá em temperatura ambiente, tá bom, pessoal? Gente, eu fiz essa quantidade, que vocês estão vendo que não é muita cobertura, né? Porque eu já tenho uma receita dessa pronta. Então, pra essa quantidade que eu fiz de potes, o ideal é dobrar a receita, tá certo? Eu vou deixar, inclusive, a receita dobrada lá na descrição do vídeo, tá bom? Agora, eu vou colocar aqui na manguinha descartável pra trabalhar. Bom, pessoal, então, já tá bem firmezinho aqui, tá vendo? Ficou duas horas lá na geladeira, já posso colocar a cobertura. Então, a mesma cobertura vai ser pros dois sabores, né? Porque ambos são com chocolate aí. Vou espalhar a coberturinha aqui, ó. Ó, pessoal, aqui no Sensação, eu vou colocar um granuladinho e um morango pequeno, tá? É claro, né, gente, que não precisa ser esse granulado gourmet, tá? Tô usando ele porque eu tenho ele aí. Mas a gente sabe que ele encarece bastante o produto aqui. Então, pode ser um granulado normal aí, tá? Pode ser até uma raspinha de chocolate, se você preferir. E aqui no Prestígio, eu vou colocar o coquinho em flocos em cima, tá? Bom, pessoal, vamos falar sobre o rendimento e o custo, tá? Então, a receita inteira, ela renderia, se fosse desse pequenininho aqui, 20 unidades. O custo médio, já com a embalagem, fica em torno de dois reais. E a minha sugestão de venda é seis reais. Entre cinco e seis reais, veja aí a sua região e a sua clientela. Esse outro aqui, ele vai render aproximadamente 18 unidades. Ele tem um custo médio de dois reais e quarenta e cinco centavos. E a minha sugestão de venda é sete reais e cinquenta. Já esse maiorzinho aqui, ele vai render 15 unidades. Ele vai ter um custo médio de dois reais e setenta centavos. E a minha sugestão de venda é em torno de oito reais. E é claro, pessoal, como eu explico sempre, vai haver aí variações de acordo aí com a sua região. Tanto na compra dos ingredientes, como no preço final de venda aí, tá bom? Então, o que eu passo pra vocês aqui é apenas uma base pra vocês poderem aí se orientar, tá certo? A validade desse produto é de uma semana na geladeira. Mas, se você for usar moranguinho, deixa pra pôr aí no dia, tá? De vender, tá certo? Agora, ele assim, do jeito que tá aqui, ó. Só com a coberturinha, o coco, tudo bem, porque esse é um coco desidratado. Então, uma semana ele dura bem, não é mesmo? Eu não aconselho congelamento por conta da gelatina, tá certo? Bom, pessoal, então agora eu vou provar um aqui, tá? Vou mostrar bem de pertinho pra vocês a textura. Ó, minha gente. Olha a textura desse mousse, pessoal. Ó, não é um mousse qualquer, né? Vou provar aqui. Perfeito. Gente, olha, observa que não tá nem mole de cair da colher e nem tá. Aquele mousse que, de repente, a gente pega e tá borrachudo, né? Tá medida certinha. Sensacional, viu? Delícia. O sensação. Que textura linda, né? Delícia. É, minha gente. Produzir um panetone de ótima qualidade, molhadinho, que desfia, é o sonho de muita gente, né? A maioria do pessoal que acompanha os meus vídeos já consegue fazer um panetone perfeito, mas eu tenho também, gente, a apostila de panetones agora. Então, gente, as minhas apostilas, elas são totalmente ilustradas e você pode escolher se quer que chegue assim, impressa na sua casa, vai pelo correio, ou a apostila digital que vai lá pro seu e-mail. Se você quer ver um pouquinho desse conteúdo, dá uma olhadinha que eu vou mostrar agora. Então, essa apostila fala sobre a origem do panetone, vai falar sobre cada ingrediente que você precisa usar e qual a função de cada um, todos os cuidados obrigatórios durante a produção pra você ter aquele panetone realmente perfeito, vai falar sobre validade, embalagens, como elaborar as fichas técnicas do panetone, ensina toda a parte de precificação e como calcular o preço final de venda. Vai te ensinar também a comercializar e a divulgar e vender o seu produto. Depois vem a parte das receitas com a massa básica feita passo a passo, totalmente fotografado. Olha que sensacional! E vem muitas outras receitas de massa, receitas de recheios e vai te ensinar também a fazer decorações lindas pro seu panetone. Então, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, se você tiver interesse, é só chamar. É o WhatsApp. E nesse vídeo eu trabalhei com o chantilly da Mago, as emoções sabor coco e morango, o corante soft gel rosa chiclete e as mangas descartáveis da Mago. Bom, minha gente, então, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo que eu fiz com o maior carinho pra vocês. Se você gostou, deixa aquele like e deixa também um comentário que ajuda muito no engajamento aqui do canal. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo! E aí Obrigado.